30 metros aí, vamos que vamos aí Estamos indo agora Aí foi um balanço, ela tava aqui, foi legal, né? É muita coisa, você fez bem Vamos começar? Prende o carro também, tá levando o balanço Atornal, viu, cadê? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Pobre tempo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? E aí? E aí? De boa E aí? 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 Vamos que vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 O que é isso? Vamos que vamos aí, ó O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?